Música Ficamos todos na frente da TV esperando o momento da entrevista E eu mesmo tomei um susto quando eles colocaram Bomba na América, polêmica, doriva E eu tomei um susto, a minha esposa é grega, como eu já coloquei, ela não entendeu muito bem Eu tinha que traduzir pra ela depois, mas Eu fiquei, num momento eu fiquei muito chateado Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito em alerta com tudo que eu for colocar daqui pra frente Eu fui super transparente e claro no que eu queria colocar Deixei muito claro, continuo com o mesmo pensamento Não mudei em nada No meu ponto de vista, temos sim que atropelar em todas as competições E demonstrar sim que somos grandes, mas dentro de campo Porque eu coloquei de uma maneira e eles levaram pra outra De uma outra maneira as pessoas Então eu quero deixar bem claro que se eu não defender o escudo do América Se eu não brigar e não achar que o América é o melhor time do mundo E o maior time do mundo Eu vou estar sendo mentiroso pra mim mesmo Porque esse é o meu ganha-pão É o ganha-pão e o alimento dos meus familiares e dos meus filhos A diretoria se manifestou Me deram um respaldo porque eles viram a entrevista do jeito que foi exatamente Não do jeito que colocaram Me deram o maior apoio E estão do meu lado Quem realmente torce, respeita pelo clube Sabe que eu não falei nada de mentira Sabe que eu não falei em momento algum que o clube é pequeno E sabe que a partir do momento que eu entrei dentro de campo Que eu entrar dentro de campo Eu vou dar o meu melhor, o meu máximo E vou soar sempre se for preciso pela camisa do América Música Música